Foi implantado ontem em Poços de Caldas o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. A nova ferramenta vai integrar o Sistema Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Militar e o Sistema Prisional do Estado. De acordo com a coordenação do programa, o sistema vai gerar uma economia de tempo e dinheiro. Nossa, meu sonho, esse que eu tô lendo aqui, antes de eu chamar aqui, Sistema Eletrônico de Execução Unificado, eu pensei assim, o bandido já chega, olha o que chega no presídio, já executa, já mata logo, já joga pros quindos de inferno. Mas não é isso não. Presta atenção, balança aí. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU, foi implantado oficialmente hoje em Poços de Caldas. A solenidade reuniu juízes, advogados, autoridades e servidores públicos do Sistema Judiciário da cidade. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Micias de Moraes, também esteve presente. A gente praticamente elimina papel com o CEU. Há uma demonstração muito eloquente de que, com o sistema anterior, a utilização de papel e de pessoal é muito maior do que com esse sistema eletrônico unificado de execução de pena. O sistema eletrônico de execução foi implantado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais como um projeto piloto em 2016. O objetivo é integrar o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias Militar e Civil, além do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil e estabelecimento prisionais. De acordo com o coordenador do CEU, com todas as informações centralizadas, os processos vão ter mais agilidade, praticidade e até economia de tempo e também com as despesas, já que os transportes dos processos não serão mais necessários. Vai impactar diretamente na rotina de serviço. Imagina que, vamos pensar, que hoje as prateleiras estavam lotadas de processos físicos. O deslocamento de um processo para se levar para o gabinete do juiz. Então ele levava até o servidor, que faria uma documentação em um livro próprio para ser assinado pelo juiz, entrega para o juiz, o juiz faz o recebimento, depois faz esse mesmo processo de volta. Agora, num simples teclado, ao se teclar um determinado comando, esse processo já faz toda essa movimentação. Além disso, o sistema vai diminuir o risco de erros que possam fazer com que presos percam benefícios, ou até mesmo que permaneçam no sistema prisional, mesmo com o fim da pena. Na prática, a ferramenta vai funcionar como um aplicativo. E sempre que houver alguma alteração na condição do usuário do sistema prisional, vai emitir um aviso, como se fosse uma notificação, tanto para os advogados, quanto para a defensoria pública. Facilita, porque o advogado, em qualquer momento, ele pode consultar as informações do seu cliente. Além da implantação do CEU, o presidente do Tribunal de Justiça, também falou da construção do novo fórum de Poços de Caldas. Vamos construir um fórum para Poços de Caldas de 7.800 metros quadrados. É uma obra de seis andares, um prédio de seis andares, para atender inicialmente a 13 varas. Hoje, atualmente, nós temos nove varas espalhadas por alguns prédios na cidade. E vamos concentrar todo o trabalho do judiciário no seu ambiente, no investimento de 30 milhões de reais. As obras do novo fórum devem ter início no primeiro semestre de 2019. A previsão é de que a construção seja concluída em pouco mais de um ano. Aprevisão é de que o seu cliente 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 é de que o seu cliente